Turma da Mônica na Terra dos Monstros É um jogo que definitivamente eu não joguei quando era criança E só há pouco tempo joguei a versão original Wonder Boy E eu tenho uma noção já do que fazer aqui, o que é importante Eu imagino que se eu simplesmente fizesse esse jogo aqui completamente a cega Seria um desastre catastrófico Levando em consideração a situação dos segredos, etc Mas Mônica foi visitar os seus amigos no país da fantasia Ok, aparentemente Mônica se dirigiu a Gensokyo Chegando lá, teve uma terrível decepção O país tinha sido invadido por um exército de monstros Somente ela poderá vencê-los Assentos não existem nesse jogo O que definitivamente... Peraí, tipo... Nos jogos anteriores do Master System Não foi colocado assentos nas fontes? Por que não esse? Ou simplesmente estou me lembrando completamente errado? Eu não tenho a menor ideia Todo mundo sabe Ok Todo mundo sabe Bem-vindo ao país da fantasia Uau, isso é uma placa bem específica Se dirigindo especificamente somente a mulheres A não ser que seja uma placa mágica Que é alterada Ou que é bem plausível Levando em consideração Mas é, tudo começa da mesma maneira Basicamente os jogos Mônica, que saudades Este país já foi muito bom para se viver Os monstros raptaram a princesa Magali Ok, aparentemente a Magali se tornou uma princesa Não sei exatamente quanto O Cascão está desaparecido E o Cebolinha escondido na Vila Feliz Leve este elixir e a Magia do Fogo Sei que você vai dar um jeito nestes monstros Ok Ah, peraí E a Magia do Fogo que foi mencionada Ok, simplesmente apareceu aqui Sem ser mencionada E sem ser automaticamente equipada Utilizar a Magia aqui É realmente esquisito Porque você tem que primeiro segurar a E depois apertar a direção O que, bom Naturalmente é bem esquisito Como eu já mencionei Aqui Interessante Está em primeira pessoa Encontrar ali Mas, olha Como vocês podem perceber O alcance aqui do Sansão É absolutamente terrível E a nossa velocidade Também É simplesmente Absolutamente terrível Isso é algo que a gente vai ter que tolerar Por uma quantidade de tempo Mas Algo importante aqui É que tipo Ok, primeiramente Inimigos basicamente Sempre Reaparecem uma vez Aí depois eles Inimigos tem respawns limitados É esquisito Ok, essa cobra Aparece duas vezes E eu acho que todos os inimigos Aparecem duas vezes E é limitado Mas enfim O importante é você ir pra cá Porque aqui nós temos Bota simples Que custa 30 moedas E eu não tenho Eu não quero fechar negócio Ok, isso aqui é só Fecha de bola São amigos Ok, tudo bem Isso aqui é só Um teste A princípio Mas é importantíssimo Coletar aquelas botas Isso é algo que eu Já vou Adiantar aqui Porque naturalmente Você não vai querer Ir devagar E outra coisa Farmar aqui É algo Extremamente Importante O dinheiro é realmente Exponencial Conforme você Acaba Encontrando ele Pelo jogo Ok As botas Que Não são Refletidas No sprite Mas vamos Ignorar isso Completamente Porque é melhor Dessa maneira Senão seria Fora de modelo A gente não podia Deixar isso Acontecer Esse é o castelo Cor de rosa Esse É o rosa Menos rosa Que eu já vi Na minha vida Ok Alegria Ver se ele está Sendo atacada Interessante Ver todos Esses Nomes Alterados Aqui Mas enfim Nós estamos Na praia E uma coisa Que você pode Pensar aqui É que se você Cair Você vai Para baixo Mas não Você simplesmente Acaba flutuando Aqui na água De boa Então E é Isso É certamente Algo importante De se ter em mente A propósito Esse jogo Também tem Portas secretas Que você pode Encontrar De vez em quando Mas Elas são Bem menos Intuitivas Do que elas Costumavam ser Em outros jogos Eu acho que isso É uma coisa Justa A se dizer Aqui Mas é Uma coisa Importante Aqui É basicamente Você aprender A derrotar inimigos Sem levar pancada Porque Se você Acabar levando Pancadas demais O resultado Pode acabar Sendo catastrófico Então Você tem que Simplesmente Seguir Com muita calma Caso contrário Problemas Acontecerão A propósito Estou meio preparado Para encontrar Um subchefe Já ali Mas Não tem motivo Para comprar Isso Só por Após Desde a demonstração É assim que você Utiliza magias Bola de fogo É útil no início Do jogo Mas Depois disso Olha Eu diria Que não é muito Vai demorar Tanto tempo Para a gente Conseguir alcançar Aquele baú Que é um negócio Incrível Especialmente Considerando que Da primeira vez Que eu joguei Esse jogo Eu demorei Uma quantidade Absurda De tempo Para coletar Aquilo Simplesmente Porque eu Fiquei Não achei O caminho E Honestamente Não me perguntem Como Eu não tinha Achado o caminho Eu simplesmente Não achei O caminho E Fim de papo Gene papo Que Isso é uma Rima Sem dúvida alguma Mas é Da maneira que os inimigos Se mexem aqui Basicamente É sempre Vão do lado Para o outro Aí depois Eles param Num Momento fixo E honestamente O jeito que esses inimigos Se comportam Meio que Faz eu me lembrar De No Super Mario Bros Como tem a mecânica Dos inimigos Dançando Para a música Porque Essencialmente É isso que acontece Aqui mais Ok Pule sobre os peixes Bola E isso aqui Basicamente Se resolve sozinho Ao segurar Para a direita Então Nós chegamos Em alegria Vila feliz Vocês percebem Que a vila É muito feliz Porque Tem muita Música De felicidade Aqui nesse Nesse momento Simplesmente Ouçam O som Da alegria Aqui O som Da alegria Aparentemente É Se acostumem com Essa música Mesmo em lugares Onde não combina Esse jogo Utiliza essa música Tantas vezes Mas Realmente É meio esquisito O fato Desse jogo Reutilizar Tanto Músicas E também Sei lá Ter uma trilha sonora Tão fraca Comparado Aos outros jogos Cuja Força Principal Às vezes Era A trilha sonora Mas aqui Não Só Bem É bem Sem graça E É isso Tudo A gente Vai ter que Simplesmente Se acostumar Com isso A propósito Se eu não me engano Toda vez Que você Salva o jogo Você Ganha uma Recuperação Das magias Então isso É Notável Se eu estou Provo Ok Eu não sei Por que Mas Aqui onde Fica a porta Tem uma Oscilação No chão Que parece Que é uma Miragem de calor E eu não sei Exatamente Por que isso Mas tudo bem 10 moedas Para ficar aqui Sim Vamos salvar O nosso jogo E sim Nós iremos Continuar A aventura Pela manhã Ah E ah Esse jogo Tem um sistema De saves Provavelmente O Primeiro Wonderboy Que teve Saves Aqui Agora que eu estou Pensando Não Não é Isso Absolutamente Na verdade Teve Bom Depende Dos lançamentos Porque o Dragon Strap De TurboGrafx Ah Quer saber Eu invasir Ficar Pensando Cuidadosamente Em tudo Sobre o sistema De saves Etc Eu vou simplesmente Ficar aqui De boa Oh Coletando Mais moedas Porque Naturalmente A gente precisa Comprar coisas Por aqui Como por exemplo Oh yeah Arma melhor Escudo Armadura As opções São tremendas Sim Eu quero armadura De ferro Com certeza Defesa É Importantíssima Ok E aqui Poder Vento Ok Não é hora De fechar negócio Ok Alguns dos poderes Não permite que você Utilize escudo Eu compreendo Ah Então As armas aqui São abstraídas Como poder Notável Isso é Interessante Certamente Mas é Vamos Vamos continuar Farmando Algumas moedas Coisas com menos Pra gente Conseguir obter Poder Vento Que Eu acho Que era uma lança No jogo Original Mas eu não tenho Muita certeza Sobre isso Mas ok Estou quase Com as 80 moedas Necessárias Ok 71 já tá Já tá Basicamente Fantástico E perfeito Mas eu vou Continuar Farmando aqui Por um Tempinho Tipo Os outros Jogos da série Não Costumavam Exigir Que você Farmasse Tanto Até onde Eu me lembro Mas aqui A situação É diferente Sim Com toda A certeza Ok E agora Nós temos Ataque Com alcance Melhor Que a gente Não pode Utilizar Pera Quanto Custa O escudo 50 moedas Ok Não Neste Momento Mas Tudo Bem E como Vocês Podem Ver Isso Aqui Tem Um Alcance Melhor Eu pensei Que Sei lá Fosse Literalmente Ter Vento Ou um Tornado Aparecendo Ali na Frente Como O jogo Sugeriu Mas Nada Disso A propósito Você Pode Se Teleportar Aqui Se Esconder Numa Caverna Você Vai Ter Que Ir Até Lá Ok Priscila Contigo Não Poderá Te Acompanhar Oh Yeah Tem Essa mecânica De Auxílio Aqui De Personagens Simplesmente Aparecem Para Atacar Inimigos Que Realmente Não Fazem Nada Super Notável Aqui Mas É É Uma Mecânica Que o jogo Tem Sem dúvida Alguma É Algo Para Ser Colocado Na Parte De Trás Da Caixa Certamente Se Bem Que Especificamente Na Versão Tuma Da Mônica Eu Não Sei Se Isso Realmente Aconteceu Ou Não Eu Teria Que Sei Lá Procurar Na Internet Em Algum Canto Um Scan Da Parte De Trás Da Caixa Para Realmente Ter Certeza Ah Mas Ok Eu Já ia Dizer Haha Eu Tenho Suficiente Para Conseguir O Escudo Mas Não Eu Não Tenho Suficiente Pera Isso Dá Corações Extras Isso Ok Quer Saber Isso É Meio Que Tremendo Mas Está Faltando Uma Coisa Tipo É Contigo Que Eu Tenho Que Falar Para Avançar Oh Cebolinha Está Aqui Você Precisa Da Falta Mágica Para Eu Não Consigo Imitar O Cebolinha Mas Ok Não Sei Onde Está Peraí Da Falta Mágica Mas Não Sei Onde Ela Está Ok Muito Muito Útil Cebolinha Extremamente Útil A Propósito É Uma Falta Mágica E Não Uma Ocarina Aparentemente Farmácia Que Cura Tá Ok Remédio Custa 10 Moedas Isso É Insanamente Barato Ok Não Sei Aonde Não Sei Onde Animal Não Aonde Não Sei Aonde Fica A Caverna Em que Os Monstros Estão Escondidos É Melhor É Ir Até A Casa Do Sebor O Jogo Realmente Quer Que A Gente Chega Ali Não Consiga Entrar Na Porta E Depois Volte Porque Eu Estou Achando Que É Exatamente Isso Que Vai Acontecer Aqui Então Tudo Bem Vamos Avançar Aqui Rapidamente Não O Dinheiro Quer Saber Isso Que Acontece Quando Você Se Apressa Um Pouquinho Aqui Mas Quer Saber É Ser Inteligente Aqui E Manualmente Acabar Lentamente Com Cada Um Desses Cogumelos Esperar Eles Reaparecerem Aí Depois Acabar Com Eles Não É A Coisa Mais Veloz Do Mundo Mas É A Coisa Que Vai Dar Resultado Aposto Percebam Que O Fogo Voltou Que A Gente TEM Que Requipar Toda Santa Vez O Que Não É Legal Mas Enfim A Chega Aqui Oh Não A Porta Está Tancada E Se Você Oh Ok Oh É A Falta Ok Eu Tinha Esquecido Completa Simplesmente Deixado Ali Abaixo Da Porta Que Que Maneira De Se Esconder Alguma Coisa Vou Te Abrir Uma Tranca Mágica Na Porta Simplesmente Completamente Impossível Para Aposto É Sacanagem Que Você Precisa Pagar Para Poder Salvar O Jogo Isso Sei Lá É Meio Cruel Basicamente Nunca Vai Ser Um Problema Aqui Agora Que Eu Tô Pensando Mas Não Deixa De Ser Meio Cruel Invaliavelmente Mas Tudo Bem Ok A Quantidade De Moedas Tá Tá Bem Boa Aqui Tá Realmente Boa Sem Dúvida Alguma Então Dá Pra A gente Começar Avançando A propósito Oh Esta Flota Mágica Ainda Bem Que Você Conseguiu Encontrá-la Sabe A melodia Da Flota Pode Abrir As Portas Da Cavelna Vamos Platicar Ok B A B A B C B B Quase Babaca Isso Isto É Olívio Ok B A B A B C B B B B A B C B Ok Parabéns Parabéns E não Parabéns Vocês erraram Próxima O que A B A B C A B A B C B C A B Ok Eu espero que eu consiga me lembrar disso Tipo são três portas e três melodias A A C C C C A B A B A C C A B A B Ok Você toca super bem A para a direita E toca essas melodias Ok Agora a gente pode seguir em frente O que é realmente legal Sem dúvida alguma Mas mesmo assim Há uma complicação Há uma complicação Que é se lembrar Das melodias O que Naturalmente É um problema Ok Sim Vamos chegar no negócio Não Para falar a verdade Eu acho que Considerando como isso funciona Dá para Simplesmente Na força bruta Você abrir As portas Agora que eu estou me lembrando Porque senão O jogo simplesmente Te impede Basicamente diz Isso está errado Então E é Ok Eu não preciso Me preocupar com isso Mas tudo bem Vamos Vamos ver se eu falo com O Andinho lá Recupero a fada Que eu acredito que não Exatamente Ou não Que eu acredito que não Exatamente vai ser Nesse Espera Para ter escudo E eu não comprei o escudo Eu pensei em comprar o escudo Mas eu não comprei o escudo Simplesmente conseguir corações Aqui Eu comprei o escudo Com certeza Mas eu não posso Utilizar Enquanto eu estou Estiver utilizando Esta arma Porque é assim que as coisas funcionam Ok Simplesmente repetição de diálogo Tudo certo Nada como você poder Acelerar o jogo Para ajudar em momentos repetidos Aqui Que se acumulariam bastante Esse ataque Completamente ineficaz Tipo Você imaginaria que Pelo menos isso iria Sei lá Deixar os inimigos parados Para você conseguir Atingi-los com mais facilidade Mas Não Nada disso Os outros ajudantes Vão se tornar um pouquinho Mais úteis No futuro Mas no momento No momento Você precisa A gente recuperar a vida É realmente útil Eu tenho que ser Perfeitamente honesto Sobre isso Mas Esse jogo aqui Também Eu devo dizer Que não é a coisa Mais fácil do mundo Não Você aparece três vezes Não é a coisa Mais fácil do mundo Você tem que estar Preparado Para encontrar O que Tende em frente E naturalmente Saber Coisas É a ferramenta Mais valiosa Que você pode ter Mas Mesmo assim Sempre existe A chance De Você Cometer Grandes Erros E essa chance Aumenta cada vez Mais Especialmente Em dungeons Depois Tipo Vai chegar Uma hora Que você Basicamente Vai ter que fazer Dungeons Pela metade Depois sair E depois curar E fazer A outra metade Dos dungeons Como se isso aqui Fosse Um dungeon crawler Antigo Que Definitivamente Não é O gameplay Mais ideal do mundo Mas tipo Vocês viram O copyright 1989 Ali Esse jogo É realmente Velho Para ser Realmente Honesto Se bem que Tipo Aquele 89 É O 89 De Esse jogo Ou o 89 De simplesmente Wonderboy No total Eu não sei Ah ABC Espera O que? Você não precisa Memorizar É automático Nessa versão Ou não Deixa pra lá Ok A B A melodia Não está Certa Ok A B B B B A B A B B Ok Perfeito Por alguns instantes Eu pensei que ia Tocar automaticamente A música ali O que Isso Aconteceu antes de Zelda utilizar Ocarina em algum Qualquer momento Uou Ah A B C A Oh Ok A B C B C A B Como raios Eu estou Memorizando Isso Tão Perfeitamente Não Me perguntem Eu acho que Simplesmente Tipo Eu ter jogado Isso aqui Antes Teve Grande Resultado Na Fluidez De Tudo Aqui E A Memória É uma Ferramenta Poderosa Isso Não Pode Ser Negado Ok Espero Que Acabe Com Dinheiro Suficiente Para Poder Comprar Tudo Na Posta Cidade Ei Coração Obtido Eu me lembro De não ter Conseguido Todos Os Corações Da Última Vez Que Eu Joguei O Que É Meio Triste Mas Eu Acho Que D A B Ok Quer Saber Eu Não Vou Nem Falar Nada Eu Vou Simplesmente Ficar Grato Com Este Sucesso Ok Agora Está Na Hora De A Gente Enfrentar O Primeiro Chefe Oh Efeito Sonoro Super Alto Mamãe Cogumelo Peraí Uau Isso Não Faz Muito Dan Ok Ei Peraí Peraí Não Foi Assim Que As Coisas Ocorreram Da Outra Vez Quero Saber Spamear Valeu Peraí Algumas Dessas Algumas Dessas Moedas Estavam Desaparecendo Parecia E Agora Nós Conseguimos O Paulo De Forro O Que Certamente Oh Mais Fogo É Longe De ser A Melhor Recompensa Do Mundo Mas Tudo Bem De um Modo Ou De outro E Eu Poderia Ter Recuperado A Minha Vida Ali Mas Felizmente Não Precisei E Eu Quase Acabei Utilizando O Elixir Ali O Que Não Não Era Muito Legal Mas Tudo Bem Estamos De volta A gente Estava Procurando Para Você Eu Não Vou Visitá-lo Porque Eu Preciso Dormir Primeiro Mas Está Tudo Já É Aqui Ok Volte Mais Tarde Só Que Para Falar Verdade Acho Que Se Utilizar Poção Tudo Vai Voltar Então Tudo Bem A Filha Está Salva Ok Eu 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 Tenho Quase Certeza Que Eu Não Vou Precisar Da Ocarina Mas Tudo Bem Ok Sem Produtos Estou Sem Produtos A Mesma Mensagem Duas Vezes Repetida Incrível Ok Vamos Salvar O jogo Então A gente Poderá Seguir Em Frente Por Um Momento Repetitivo Da Repetitividade Que Vocês Verão Em Breve Primeiro Sup E Ok Muito Obrigado Alegria Voltou A ser Uma Vida Feliz Aham Achará Entrada Secreta Pro Castelo Cor De Rosa Se Precisa De Ajuda Vem Procurar Ok Eu Compreendo Vamos Em Frente Peraí A Fada Vai Continuar Aqui Com A gente Isso Ok Eu Pensei Que Ela Fosse Desaparecer Mas Eu Estava Completamente Errado Aparentemente Não Ela Desaparece Aqui Não Isso Isso Está fora Do meu alcance Dentro Desse Castelo Eu Eu Mexo Com Isso É o Retorno Dos Morcegos A propósito Aham E eu Poderia Me apressar Aqui Mas Oh Peraí Vai Aparecer Ou Não Temos Somente Oh Não Os Morcegos Reaparecem Demoram Uma Eternidade Mas Eles Reaparecem Aquilo Foi esquisito Os Outros Morcegos Estão Reaparecendo Bem Mais rápido Mas Tudo bem Agora Nós Temos Gosmas Aqui Que se fossem Um pouquinho Mais achatadas Poderiam ser Mean Beans Agora que eu estou pensando Mas Yeah Aham Esses inimigos Te dão uma quantidade Ok Eu ia dizer Uau Uma quantidade De dinheiro Realmente pequena Mas eu consegui Nove moedas De uma dessas Gosmas Então Deixa pra lá Estava errado Aparentemente Mas Tá de boa Interessante Que o jogo Te dá escudo Nesse ponto Do jogo Sendo que Basicamente Nenhum inimigo Acaba te atacando Com projéteis Isso Isso é algo Que eu acho Um pouquinho Esquisito Mas Tudo bem Me lembro Da gente Ter que enfrentar Um chefe Logo no final Disso aqui Na verdade Um chefe Que fez eu Morrer Mais de uma vez Da primeira vez Que eu joguei o jogo A propósito Ah Deixa eu já Dizer uma coisa Aqui Você pode Ir aqui pra baixo Não vale Pra baixo Não vale Pra baixo Até Bem Tarde do jogo Senão Você vai Simplesmente Perder uma Quantidade Tremenda De tempo Nessa mente Simplesmente Fazer aquela parte Ali Ser um Corredor Longo Com inimigos Que demoram Pra morrer Que é o que Aquilo é É uma Das decisões Mais sacanas Do jogo Porque É chato Seguir por ali E não é Recompensador Se fosse Recompensador Seria legal Mas tudo bem Ok Você É o chefe Ao qual Estava Querendo fazer Referência E pra falar A verdade Isso aqui Não é só A questão De Fazer isso Aí depois Fazer isso Ok Eu não acredito Que eu sofri Contra aquele inimigo Mas tudo bem Magali Está aqui Prisioneiro Dos Ok Dora pra comer Uma Eu sei Tudo bem Que Animação De andar Espetacular Aposto Eu acho que você Nunca Entra Por essa Porta Ou que Sei lá Parece Algo super Errado Mas enfim Agora está na hora Da gente subir Aqui Simplesmente saltar É a melhor maneira De você Seguir em frente Se eu não me engano Não precisava Ser tão repetitivo Daquele jeito Mas tudo bem Ok Seguindo aqui Na esquerda Graças a preparar Esfim Já adora Enigmas Eu sei É um desses jogos Eu sei Sempre tem uma Estrela Tem um significado Especial Eu compreendo Ele vai ser Relevante Mais tarde Portão do castelo Foi aberto Porque você não entra Eu estou entrando Agora Neste momento Ok Poderá Remergulhar No reino marinho Isso é Uma dica Importantíssima E agora Todo mundo Eu acho Que fala A mesma coisa Aqui Ok Magali Ahn Vai muito corajosa Os montes morrem De medo de você Porque você não passa Na vila cristal Talvez encontre Alguma coisa interessante Os montes estão Por toda parte Ok Tudo bem Ahn Eu acho Que era necessário Falar aqui Primeiro Para poder abrir A porta Mas Eu não tenho certeza Ok Era isso E se você for na direita Você vai para o deserto Não vá para o deserto O deserto É um erro A não ser Quando você Realmente precisa Ir para lá Nesse caso Pode ir para o Deserto à vontade Ok Vamos dormir aqui de boa Porque é necessário E vamos cair fora Neste momento Certo? O montes é muito perigoso Isso aqui Oh Eu pensei que isso Só fosse Abrir mais tarde Ok As melhores mercadorias Na praça Todo mundo Fala isso Ok Poder lua Costa 200 Ok Custo Aceitável Custo Aceitável Ok Beleza Ahn Certo Eu posso usar um escudo Sim eu posso usar um escudo Com isso E armadura de prata Ok Beleza Isso aqui já Está realmente bem Realmente estável Agora Ahn Essa loja É uma loja Que está fechada Ok Se a gente seguir por aqui Você Simplesmente Acaba retornando para cá Onde não há nada Realmente que você possa fazer Mas no futuro vai ter Ahn Ok Falar contigo Você é muito forte Quero sair com você Ok Eu compreendo Tem uma porta escondida Por aqui A propósito Que não é Relevante No momento Mas no futuro será Oho Olha só essas coisas Para comprar aqui Como botas Por exemplo Sandry Eu quero essas botas 50 moedas Sim Vamos Isso Quer saber Eu não imaginava Que isso aqui Fosse ser tão Barato ali Mas tudo bem Tem uma poção aqui Que energia Oh Não Não vamos fechar negócio Neste momento Mas Aquilo É bom e importante Ok Apertando para cima Não faz nada aqui E também não faz nada aqui E eu acho que só vai Realmente se ativar No futuro Que não é agora Mas tudo bem A não ser que seja aqui Não Meus lentes Ficam no meio da floresta Eu sei É para lá Que nós iremos Aqui talvez Aqui talvez Quer saber É melhor não se preocupar com isso E simplesmente Seguir em frente Porque eu basicamente Comprei tudo o que eu queria ali Ok Vale a pena me preocupar Ok Não vamos Não simplesmente seguir Lentamente por aqui É melhor Sem dúvida alguma Para continuar coletando as moedas E etc Para falar a verdade Eu nem me lembro se Você consegue muita coisa Pera aí Pera aí Isso aqui não é um momento bom Para ficar farmando coisas Isso É algo que eu sei Mas Aqui nessa floresta Você encontra um monte de Platforming repetitivo Como você pode perceber Bom Você não pode perceber agora Porque ainda não foi repetitivo Mas Aqui é literalmente A mesma coisa que a gente já fez Só que de novo Com uma pequena diferença Isso é algo que Vai se repetir Várias e várias vezes Nesse jogo aqui Ok Tome fogo aqui Ok Fantasmas Não parecem Ofertar Uma quantidade De dinheiro Muito total É uma proposta Simplesmente apertar Uma direção Faz você saltar Do cipós ali O que É preocupante Sem dúvida alguma Oh Pera aí Eu Não estou saltitando O suficiente Para talvez fazer Dinheiro secreto Aparecer O que Não é exatamente A maior sabedoria Do mundo Ok Eu tenho que parar De ser Atingido Idiotamente Por fantasmas Eles São perigosos Ok Tudo bem Ele me deu um coração Portanto Está tudo ok Mas é Essencialmente A melhor estratégia Contra inimigos Aqui É simplesmente Causar stunlock Contra eles E aprender O timing De ficar Atacando repetidamente É provavelmente A habilidade Mais importante Que você pode Adquirir Aqui Só Só dizendo Porque É importante Quantas vezes Eu vou precisar Repetir É importante Até vocês Aprenderem Provavelmente Infinitas Vezes Mas infelizmente Eu não serei capaz De fazer isso Pois Minha vida É finita E a sua Também Mas É aqui Que Eu estava Dizendo Boa pergunta Ok Acho que Isso é o Subi Acho que Eu já avancei O suficiente Aqui Para chegar Na próxima Área Ainda não Ainda tem um pouquinho Mas aqui Tem esse lugar Que a gente Não pode entrar Porque Tomaram conta Da casa Ninguém pode entrar Para falar a verdade Eu acho Que eu preciso De Tipo Um baú Quase parecida Para poder chegar ali Mas tudo bem Baú Uma lanterna Eu queria dizer Mas tudo Tudo bem Meu cachorrinho Bidu foi levado Pelos pés sujos Meu Uau Uau Frangia Simplesmente Se livrou Do cachorro Absoluta Crueldade Mas enfim Essa É a missão Do momento Aqui Uh Mais botas Bota marinha Oh Incrível Mas a gente Não pode comprar Agora Escudo Se eu não me engano Não é muito útil Que energia Custa 50 moedas Sim Isso Imediatamente Vale a pena Nós já temos armas Aqui Sim Bom Nós temos Nós temos Uma armadura De aço Que custa 800 moedas Excessivamente O que o jogo Vai querer Que a gente faça Aqui Vai ser Farmar Moedas suficientes E aí depois Retornar Porque este é O tipo de jogo Que isso aqui é Meu cachorrinho Bidu foi sequestrado Pelos terríveis Pés sujos Estou muito triste Por favor Me deixe sozinho Ok Tudo bem Eu vou te deixar Sozinho Mas não Neste momento Eu vou salvar O jogo primeiro E pronto Ok Sim Sim Vamos em frente Ok Mas essencialmente Imediatamente Aqui na esquerda Nós temos um Bom lugar Para ficar farmando Pera aí Deixa eu ver Oh Utilizar magia É algo Realmente bom Aqui Mas enfim O negócio aqui É que você tem que Aprender Realmente bem Como lidar Com os pés sujos Aqui Se não Tipo Você percebeu A quantidade de dano Que a gente levou aqui E a gente tem que Tem que ter bastante cuidado Se não A gente vai acabar morrendo Com facilidade Mas eu vou simplesmente Seguir Bem lentamente Ok Vai reaparecer ou não? Oh Claro que vai Ok Se você estiver próximo Demais Do ponto de spawn Inimigos Não reaparecem Ah Acabo de aprender Algo Importante Aqui Muito bom Mas Yeah Realmente Um bom ponto Para você ficar Farmando Mas Eu vou simplesmente Siga em frente Aqui Acabar com Cada inimigo Três vezes Ok Isso é Uma margem De respawn Bem diferente Do que eu imaginava E nós temos Mais Level design Repetitivo E além disso Nós temos Mais Música Sem graça Por aqui O que É certamente Uma das Decisões De todos os tempos Tipo Ok Vidu Está em perigo Presta a ser Devorado Peraí Por que eu não estou conseguindo Utilizar Magia de fogo Qual a pergunta? Mas tudo bem Peraí Ei Ei Oh Por que? Por que não funcionou? Eu não sei Mas tudo bem Ok Ok Muita calma Nessa hora Por que vocês não estão Dando dinheiro? Quer saber? Tanto faz Bidu simplesmente Retorna imediatamente E música Retorna Aqui também Ok Não me atinja Com Aquele Machado Que eu Nessa mente Pareço Machado de bombeiro Eu acho Que o Pyro Esteve por aqui E deixou Seus Uh 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 Oh Oh Isso é ruim Deixa eu Deixa eu voltar aqui Rapidão Porque Eis como você utiliza itens Você entra aqui Você seleciona o item Você coloca ele ali E aperta A mais direção Que continua sendo Uma maneira esquisita De fazer isso Mas tudo bem Uau Vocês podem Simplesmente lidar Com esta Lama Fervente ali Olha Isso Certamente É uma coisa Com a qual O Mario Não conseguiria lidar Então Olha Parabéns Pela Resistência De vocês É Realmente Impressionante Para ser Perfeitamente Honesto Mas Deixa eu acabar contigo Ok Vai reaparecer Mais uma vez Ou Vai ser só isso Não está Reaparecendo Mais uma vez Então Está de boa No momento Ok Ter que Enfrentar Dois inimigos Um próximo ao outro É Basicamente Uma das situações Mais complicadas Que acontecem aqui Dependendo É claro De onde Eles estão Não sei Nem se Eu posso Me defender Contra esses machados Utilizando escudo Tipo Isso é um escudo Tão pequeno E eles Basicamente Estão utilizando Os machados Como se fossem Machados de Castlevania Com um arco Parecido O que é um problema Ok Deixa eu falar contigo Agora Ah Você salvou Você é demais Você deve encontrar Netuno No fundo do mar Ok A gente vai precisar Do poder do mar E os monstros Estão com ele Ok Mas Peraí Eu não Podia Comprá-lo Quer saber Deixa pra lá É melhor Não questionar Aqui Ah E é Não vale a pena Comprar nada disso Valeria Teoricamente Comprar As coisas Peraí Botas Botas Marinha Custa 300 moedas Sim Vamos fechar Negócio Com certeza Não sei se Ela é imediatamente Boa aqui Em termos de Oh yeah A gente tá mais rápido Sem dúvida alguma Bidu está ali A propósito Ele quer ir contigo Vai ser grande ajuda Mas não vai muito longe É Agora Ele vai nos Ajudar aqui Pelo menos em teoria Eu acho que eu não tenho Moedas suficientes Para salvar o jogo Então deixa Eu simplesmente Voltar Aqui Porque é o que vale Mas é Repetidas vezes Repetidamente Acabar com esses dois inimigos Aqui E depois sair E depois voltar É provavelmente A melhor maneira De você Farmar Para conseguir As moedas Aqui Talvez Seguir Em frente Ao dungeon Seja melhor Mas eu Eu não tenho certeza Eu vou simplesmente Salvar o jogo Aqui E Ah Pra falar a verdade Eu não sei Eu não sei Deixa eu Deixa eu Me adentrar Aqui Porque eu acho Que a gente Pode seguir Em frente Tranquilamente E entrar Aqui Correto Os monstros Entraram aqui Tomaram Não Ok Com quem Eu preciso Falar agora Para seguir Em frente Eu sei Quem sou Ok Você deve Encontrar Na netuna No fundo Do mar Uou Você encontra Moedas Honestamente Eu não sabia Que era isso Que você Fazia Ok Deixa eu Falar Não Você Não Peraí Não Ok Tá Tudo bem Vamos salvar Aqui Minhas moedas Minhas moedas Foram Tremendamente Disperdiçadas Aqui Mas O que eu Preciso fazer Para seguir Em frente Ok Ele é muito Engraçado Parabéns E Beleza Eu posso Comprar Que energia O que é bom Mas 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 E como E como Eu sigo em frente Com o jogo Não era suficiente Chegar aqui E depois Teria um Trigo Ok Agora eu posso Entrar aqui Não consigo ver nada Mas eu posso Entrar Ok Eu sinceramente Não me lembro se eu preciso Iluminar O lugar Ou não Mas tudo bem Uma coisa que deve ser dita aqui Sobre esses santazas É que eles Não fazem muito dano Quer saber Melhor Tentar sair Ignorando tudo Peraí Se eu utilizar Fogo aqui Ok Isso não está Ajudando muito a gente Se eu apertar isso aqui A gente entra Mas Eu sinto que isso não está dando Muito certo Só Só dizendo Ou Ahá Encontramos a lamparina Ok Beleza A gente simplesmente tinha que Entrar aqui no escuro O resto Não importava O que É bizarro Mas tudo bem Mas por que Eu não estava conseguindo Entrar ali da outra vez Eu estou Tão confuso Mas quer saber Pouca diferença Está sendo feita Aqui A gente pode avançar Isso é o que realmente importa Ahn Não sei se eu realmente deveria Neste exato Momento Mas Tudo bem Ok A gente pode seguir por aqui Reparem nesse espaço Reparem nesse espaço A propósito Reparem nesse tudo Porque esses gráficos Foram gráficos Que foram Utilizados Em Todo mundo sabe A referência Obrigatória Acontece agora Distorted Travesty Como vocês Podem se lembrar E agora Agora eu finalmente Entendi a referência Falam nisso Tipo Vocês estão vendo Esse caminho aqui Que eu estou tomando Eu não tenho certeza Por que eu estou Seguindo por ele Porque Se eu não me engano Não tem Nenhum propósito Real de seguir por aqui Isso aqui vai ser Somente um loop Que acaba me Levando Aqui de volta Tipo Oh Só que Ok Eu posso apertar isso Isso faz Isso se tornar Possível de destruir Ok Literalmente O que eu ganho Com isso Eu posso descer Aqui Tipo Qual Qual foi o propósito Disso Qual foi o propósito De apertar Aquele botão Eu não tenho a menor ideia Mas sei lá Pode ser que isso Altere Alguma coisa No futuro Mas a verdade É que eu não sei Ok Agora a gente pode ir Para a esquerda Ou a gente pode cair Peraí Cair ali É uma boa ideia Eu sinceramente Não me lembro Mas tudo bem Assim como Eu não me lembro Se o escudo funciona Enquanto você Está escalando Por aqui Mas eu não Exatamente Eu não exatamente Vou me preocupar Em testar Melhor Melhor seguir em frente E continuar Atacando Esses esqueletinhos Pequenininhos E agora nós temos Esqueletões Aqui Bom Eu acho que eles Não podem exatamente Ser chamados de esqueletões Mas tipo Olha a quantidade de vida Que eles tem Isso é Completamente absurdo Mas de boa Ou Que é isso Que nós iremos conseguir aqui Não tem um Ou Bom Isso foi uma Completa Recuperação De corações Que eu acabei Desperdiçando Completamente É triste Mas foi o que aconteceu Meu Aquele esqueleto Não me deu nada Eu estou Tão decepcionado A propósito Eu já vou Equipar isso aqui Em seu devido lugar Porque É provavelmente útil Ok Ei Moeda Meu O que é com essas Recompensas fracas Essas recompensas São Muito Muito Fracas Inaceitavelmente Fracas A propósito Percebam Que esse lugar aqui Está um pouquinho Esquisito Porque você pode Fazer tudo isso Cair E agora Você pode Seguir em frente Por ali Eu acho Que isso aqui Não seria Destrutível Se eu não tivesse Apertado aqueles Botões Mas eu não tenho Certeza Oh Pera aí Isso aqui Oh Pensei que tivesse Uma porta secreta Sei lá o que Por que Por que Desapareceu Parte das coisas Ali Eu não sei Ok Hora de Hora de simplesmente Correr e ignorar Todo mundo E a partir daqui Eu posso Retornar O que Honestamente Não faz nada De bom pra mim Deixa a gente Avançar Oh Eu acabo De me lembrar De algo importante Bom Primeiramente O que a gente Ganha aqui Seguindo nessa direção Eu não me lembro Eu me lembro De ser basicamente Inútil Mas Por que Eu não sei Olha Isso aqui É somente Um retorno Porque Isso existe É um mistério Para mim Mas Existe Quero saber Eu acho que Aquilo só existe Realmente Para isso aqui Ser um labirinto Mas Eu sei Que as coisas Vão ficar Complicadas Aqui Em termos De você Desiar De todas Essas lanças Você precisa Tomar Muito cuidado Como eu não Fui atingido Eu não tenho A menor ideia Mas eu estou Feliz com isso Ok Se eu não me engano Você tem que Peraí É É É É É É É É Não Não é Essa ordem Que você tem Que apertar Tudo Basicamente Existe um feedback Peraí Ok Peraí Primeiro Ok Isso fez Tudo se apagar Portanto É errado Ok 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 Isso O fogo ficou Mais forte Um Ok Basicamente Isso aqui é um Quebra-cabeça E eu não me lembro Onde você deve Cair depois O que É um sério Problema Ok Agora A gente Vai pra cá E depois disso O último Ahá E a gente cai por aqui Porque é onde o jogo indica Ok E agora É Aquela Aquela música Que a gente viu No outro Wonderboy Basicamente aqui Você pode fazer Uma corrida de DPS Né E é Você causa Tanto dano Contra esses chefes Que Isso acaba sendo Relativamente Moleza Especialmente Considerando A existência Do Do negócio Ali Ok Da Recuperação De vida Ok Vamos lá Dessa vez São duas pedras Mas vou continuar Atacando Provavelmente Isso aqui Não é a maneira Mais inteligente De fazer isso aqui Mas quer saber Isso pouco me interessa Propósito Magia ali Não causa muito dano Contra eles Nem sequer Tente Porque Não vale a pena Ei Agora nós Já temos Poder Confirmar O que significa Que a gente Pode nadar E Significa Que a gente Pode Farmar Mais moedas Com maior Eficácia E também Significa Que a gente Não pode Usar escudo Mas nós Temos um atalho Pra seguir Em frente O que Definitivamente É algo muito Legal Mas Peraí Estava simplesmente Seguindo pra lá Como se Eu tivesse Algum interesse Não Vamos Vamos pegar Este atalho E vamos Salvar O jogo Aqui Que é 5 moedas Mais barato Uau Realmente Vale Todas as penas Que a gente Economize Essas moedinhas Aqui Valeu Todas as penas Com toda Certeza Valeu